Projeto Palco Livre, Estúdio Cajuru, Mano Julião, Satisfação Total, Avanz, Inópia, Felipe 2M, Vai, Desisto E os mano na correria tão, tudo se afirmando e sem pagar simpatia e os fulano tá ligado A firma tá crescendo e não aceita arrombado, tem de breque atrasalado, aqui não cola não Tem que ser guerreiro pra constar com os irmãos, a quadrilha tá formada, família reunida Um salve pros parceiros que colam lá na pista e relatando a verdade Aqui sem deixar falha, e os bico passa mal, 100% marginal E rasgando as madrugada, pensamento vai a mil, um quilo de rap ó, puta que pariu O pitiful raivoso se revoltou, mais tenebroso que antes eu tô de volta, nego A firma tá crescendo e os manos estão na pista, nos corredos malote dando fuga da polícia Irmão, quantas famílias que choram diariamente pela perca de um filho vitimado e um soldado incompetente Ninguém acendeu velas pras mortes em Mariana, mas declaram luto pelos ataques na França E quantos inocentes morreram e nem são lembrados pela incompetência O despreparo de um soldado, só dor e sofrimento que restou dentro do peito Por isso infelizmente o nosso rap é violento A firma tá crescendo e os manos estão na pista, nos corredos malote dando fuga da polícia E a firma tá crescendo e os manos estão na pista, nos corredos malote dando fuga da polícia Aos dezesseis anos, o jovem que carrega esta pistola calibre 380 já é veterano Estreou no mundo do crime, aos dez Segue nós no Facebook, avente, avente, avente Desgraça, desgraça então? Vai de desgraça então Vamos, vem aí Desgraça de vida Desgraça de mundo, a desgraça tá fodendo Todo mundo, meu flow é uma desgraça Minhas rimas é sem conteúdo Só penso na desgraça e foda-se o mundo Porque falador passa mal Sempre beijou minha caminhada e hoje vem pagando pau Não vende, leve, traz que aqui nós tem conceito E os comédia pede arrego e os onje Aqui tem respeito Mantendo compromisso, honrando o legado Faço por amor Sem boi pra falsário Minha mente tá fechada, não posso fazer nada No momento até me faltam palavras Minha vida tá difícil, mas assim eu vou seguir Caminhando devagar, sem dar vacilo A desgraça dominou, o meu tempo acabou Pensamento negativo, lembrança dos amis que já se foram Nessa trajetória, mano Léo Cascavel Olha pra mim aí do céu Aqui na terra eu vou fazendo o meu papel Nunca sonhei demais, sempre corri atrás Nessa vida tanto faz Mostrei que sou capaz A negatividade me abalava Sem apoio, sem esperança Parecia quem estava Preso numa jaula Renascendo da Cisaz De volta a realidade Vejo que tudo Não passava De uma viagem Desgraça de vida Desgraça de mundo A desgraça tá fodendo Todo mundo Meu flow é uma desgraça Minhas rimas é sem conteúdo Só penso na desgraça e Foda-se o mundo A vença os porções Doommasters Doommasters Vira a paz Continue produzindo Que é a vida É a vida, tá ligado Isso aí E ó E ó Deixo o sangue no chão E não some por nada Deixo até Jesus Com as mãos atadas Boto até criança Dentro de balada Dizem não faz mal São água florada Subindo e descendo Com as bucha no bolso Mas o perdido No mundo abuso Achando que a vida Vai dar reembolso Pelas merdas Que ele fez por impulso Relógio no pulso Sem coração Não sabe mais O que é emoção Na madruga Que predomina é só Bala e a destruição Só uma objeção É uma exceção Sem um motivo Pra essa irritação Apenas olhares Pessoas vulgares Sentimentos pares Vivem em solidão Mente vazia oficina Do diabo nem sei mais quem são Meus aliado Madruga da sombria E tenebrosa Nossa vida não é mais de rosa Mina de 15 se prostituindo Mas na favela o povo persiste Sem compaixão Corre atrás do cifrão Corre atrás do cifrão Com os lança na mente Tentando agir Naturalmente Caralho Aonde foi que eu errei? Tantas ideias passadas Mas nem me liguei em solidão Me desespero O motivo de tanta revolta Que pesa Meus pensamentos Meus pensamentos Meus pensamentos Salve, salve Salve, salve, mano Valeu estúdio Cajuru Agradece, mano Sem palavras Valeu pelo espaço Obrigado, aí Obrigadão mesmo, mano Júlio Satisfação total, mano É nóis